Minha gente, olha só, deixa eu falar, tava trabalhando aqui, calor, calor, calor E aí eu perguntei ali nas enquetes do Instagram, né? Gente, aí o que vocês acham que eu devo pedir? Vocês indicaram esse lugar em especial E eu obediente, né? O obediente fui e segui Deixa eu até antecipar, eu não sou muito fã do que nós vamos provar Quem sabe eu saia contrariada, quem sabe não Mas vamos lá, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o que que é Açaí do Mato, fiquei triste porque eu gostaria de ter pedido direto com vocês Mas tudo bem, meu pai fez esse favor pra mim, tô com medo, confesso Tem um frozen iogurte que vocês me perguntaram esses dias se ainda tinha em Cuiabá Infelizmente não tem mais do jeito que tinha antes, que era o Yogo Berry e tudo mais Mas no Açaí do Mato tem um que eu adoro E aí já que eu ia provar o açaí também, que é quase que eu não provo Eu pedi também com esse frozen que eu sei que só tem lá Não sei, se vocês souberam também de mais locais, me avisem Porque ele é azedinho, não é aquela coisa enjoativa, né? A gente toma em um porceto Olha Ai, adoro isso aqui Olha, quando eu falo pra vocês que eu não gosto muito de açaí O pessoal fala, como que você não gosta? Ai, é só colocar leite condensado, leitinho Eu fico, gente, mas se eu for colocar leite em leite condensado Eu como ele escuro, eu não preciso do açaí Porém, eu quero entender essa paixão mundial, né? Por que todo mundo ama e só eu não, né? Eu tenho que ser igual a todo mundo Mas, ó, essa parte aqui eu já provei Eu adoro, é o frozen de lixia que tem Adoro lixia E eu só encontro no Açaí do Mato Mas hoje eu quero provar com o Açaí, né? Vamos provar, né? Vocês pediram, vocês falaram que era bom, que era muito bom Então, tipo, aqui estou eu pra provar com vocês Vamos lá? Gente, isso aqui numa tarde que a gente tá assim, enlouquecida por doce Por favor, não reparem, tá? Granola Eu vi pelo Açaí do Mato, pelo aplicativo Que você pode escolher várias coisas, vários acompanhamentos A maioria assim, né? Você pode colocar o que você quiser, menina Você faz uma salada do jeito que você quiser com açaí Por isso que eu não entendo, gente Por isso que como que o negócio vai ficar ruim Você pode aí ouvir lá, acompanhamento Leite condensado, MM, bom negócio, algum maltinho Eu fico, gente, não tem como ser ruim, né? Eu queria provar ele puro Olha, gente, só vocês mesmo pra fazer eu encarar isso aqui, né? Mas vamos, vamos embora Tem, acho que tem até banana aqui, pelo que eu tô vendo Tem frutas Eu não gosto de banana, gente Ai, meu Deus Olha, hoje vai ser aprovação Vamos colocar com tudo, né? Realmente é gostoso Ele puro é gostoso mesmo Nossa, açaí do Mato é bom mesmo Nossa, achei bem gostoso Ih, olha lá, eu vivo pra quê? Pra pagar a minha língua, né? Aqui é só ele com o frozen de lixia Gostei, hein? Mas tá gostoso Nossa, tá gostoso mesmo É bom porque não é enjoativo, né? Igual sorvete Olha, tô quase me rendendo Muito bom Olha, aqui tem morango Ai, tô tão feliz que não veio banana Gostei Adorei Minha gente, se essa brincadeira for De coisas que eu não como Ah, nós estamos lascados Mas tá sendo muito legal Provar tudo isso com vocês Várias experiências E eu tô adorando Por isso que semana que vem tem mais Eu espero que vocês tenham gostado Vocês continuam me acompanhando aqui Pelo Play Agora E pelas redes sociais Qualquer outro lugar Que você tenha uma indicação E que gostaria de ver por aqui Me manda por lá Que a gente atende Combinado? Até a próxima Fui Música 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 Música